Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana, eu tô seguindo agora, eu vou criar mais um lugar novo dessa vez, e é um lugar mania. Onde é que é aqui meu, é pra cá pra cima, eu tenho que esperar parar de andar pra poder acessar meus itens, e vou criar em cima da selva. Uma animação daora, e aqui é o submundo, oh caramba. Guerreiro, eu devo testar sua força, o imperador caído, eita, ah eu gosto muito desse manuco, você acordou? Eu sou o Lark, o Dragão de Dragones. O que aconteceu? Eu trouxe você aqui embaixo pro submundo porque eu achei que você era um guerreiro poderoso. Se você quer saber mais, você deveria descer junto comigo. Já é? Nós devemos descer até o final, vá no seu próprio ritmo, e eu vou lhe acompanhar. É isso, agora, tem esse cara aí me seguindo. Porra, ele é muito maneiro, ele bate muito. Será que eu posso equipar ele de alguma coisa? É, aqui né. Não posso. Nossa, ele tem muitas habilidades. É, esses bichos aí não são onde bater. Vamos continuar seguindo aqui pra direita. Então, essa porta aqui. A gente vai seguindo aqui pra direita. E tá pro canto esquerdo. Hum. Eu acho que é melhor a gente ver o Ollbohm. Tá bom. O que é o Ollbohm? Acho que é pra cá. Você é o Ollbohm? O que é o Ollbohm? Eu preciso que você tire um pouco de fogo do meu novo parceiro aqui. De momento... De maneira alguma, cara. Ninguém pode receber o batismo do fogo sem a... Permissão de Ollbohm. Ollbohm? Ah, eu tava achando que não era importante. Ele tá falando que eu não posso seguir aqui em diante sem ter a benção lá do fogo. E eu tenho que achar o Ollbohm, que o Ollbohm é um assadeiro de negócio dos sábios lá. Eu sou o Ollbohm, o guardador do submundo. Clark, dragão de dracões... Hmm... Por que você me atrapalha trazendo essa pessoa por aqui? Como dragão, eu devo seguir a vontade do meu mestre Mas dessa vez você trouxe uma pessoa bem viva Então os planos malignos de dracones estão certos agora Eu adoraria ajudar se você tivesse um bom lugar para mim Se você realmente quer dizer isso Então dê a permissão para fazer o batismo das chamas Mas se essas palavras forem apenas insultos ao meu mestre Então deixa para lá Permissão garantida Receba, não sei o que lá e tal O chá d'ouro vai guiar vocês Vamos agora para batismo chama E vou ser batizado aqui Eita desgraça Eu achei que era uma parada mais suave né Tipo igreja Agora você pode ir para os levels menores Vamos lá, o nosso mestre espera Seu mestre né Meu mestre não Pera, na verdade talvez se eu falar com esse aqui ele me teletransporta? Não Tá agora vamos seguindo Voltar o caminho que eu estava fazendo antes né Vai 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 É aqui? Pera, eu acho que eu tenho que entrar nesse segundo aqui agora Opa, itemzinho Então vou andar no primeiro também Aqui vai que o primeiro também tem itemzinho Opa, agora está aparecendo o bicho Legal Caceta Os bichos daqui são fortes Tá que eu estou batendo forte também né Mas Pega XP aqui Vou pegar o dinheiro Pra mim ele é o melhor parceiro do jogo Ué Ele interrompeu o meu golpe? Isso é possível? Viu? Ele é muito forte Agora nós devemos fazer se nós somos valorosos o suficiente pra servir o meu mestre Você está pronto? Hum, eu estou pronto Então aí vamos nós Eu nem sei quem é o mestre dele Ué Desgraça Pô caramba Tadinho do meu chocobo Ah, está aqui Vamos moer ele na porrada Caraca, a vida dele desceu numa velocidade Nossa senhora do céu Mano, meu chocobo só leva no cu Tadinho dele Ô caramba Tá, aqui Ei, 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 ei Não, não vai nem usar o especial não Caceta Tá balançando muito Quem subiu de level? Foi eu que subiu de level? Ou roubaram o meu XP? Roubaram o meu XP essa fase Incrível Meu mestre deve estar muito feliz Repare-se, meu mestre está vindo Lorde Dracones Então você finalmente achou o escolhido, Lark O que consegue vencer o Ritodama Sim, meu Lorde Sem mais delongas, grande guerreiro Meu nome é Dracones, eu chamei você aqui por um motivo Eu quero que você retorne o poder mágico roubado por mim pelos três dragões Por quê? Muito tempo atrás, na superfície, eu era um dos imperadores dos dragões Mas três dragões invejosos roubaram meus poderes Eles... Eu fui... E eu fui condenado a ficar vagando pelo submundo nessa forma mais fraca Eu esperei a chegada de quem pudesse vencer os três dragões À minha vontade, no meu lugar, no caso Então o meu mestre quer que você vença três dragões De qualquer maneira, você deve cooperar Porque se você meter o pé com um meio espírito Você vai, eventualmente, virar nada no mundo Virar pó, sei lá Eu não pude cogitar deixar um cavaleiro tão forte desaparecer nas minhas mãos Se você vencer os três dragões, eu vou devolver a sua forma anterior Sim, tá, né? Eu estou em débito com você, querido forte cavaleiro Não, querido não Ninguém falou querido Querido Meu mestre me falou pra te dar isso aqui como prova do nosso contrato Consegui... Para-se Nós estamos indo caçar os dragões da sabedoria Eles acham que podem proteger a ordem desse mundo Mas nós não precisamos da dominação deles Se você não gosta do que eu estou fazendo Você está livre pra fazer o que você quer fazer Mas não se esqueça Essa é uma importante oportunidade pra testar seus poderes Porra, mano Ficar caçando dragão é maneiro pra caramba Assim, tem o pé no dragão, né? Gosto muito do dragão Dragão bom é dragão vivo Mas também, pô Tampar na porrada com dragão é... É clássico, né? Vamos agora voltar pra casa E trocar ideia Ah, ele meteu o pé? Você não pode escapar do seu destino Eu sei, mas eu tenho que falar com o meu cacto Ewing Mas eu queria continuar com ele Mesmo falando com o meu cacto Hum... Falar com ele No submundo E é isso aí Vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio vou estar... Fazendo mais uma missão, né? Que cada episódio eu faço uma missão E é isso Até o próximo vídeo É nóis E aí